E aí, LF4, lança as pura, pura caralho E aí, DJ LFP, tá bravo dos bravos dos party O LF4 é canalhão Tá bravo de pegar nas pistas, buraco é canalhão Tá bravo de pegar nas pistas, LF4 é canalhão Buraco é canalhão, LF4 é canalhão Ai, 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 ai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Ô mulher, sua vaca bunda Eu sei que tô não resiste Ô mulher, sua vaca bunda Eu sei que tô não resiste Eu sei, eu sei, eu sei que tô não resiste Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Senta na... senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Senta na piroca torta, falando vovoo que não existe E aí LF4, lança as pura cura caralho E aí DJ LF5, cabra dos cabos dos bar e porra E aí LF4 é canalhão, tá bravão de pegar nas pistas Buraco é canalhão, tá bravão de pegar nas pistas LF4 é canalhão, buraco é canalhão Ai, 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 ai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Ô mulher, sua vaca bunda, eu sei que tô não resiste Ô mulher, sua vaca bunda, eu sei que tô não resiste Eu sei, eu sei, eu sei que tô não resiste Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Sempre na tiroca torta, falando vulgo que não existe Sempre na tiroca torta, falando vulgo que não existe Sempre na tiroca torta, falando vulgo que não existe